E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, vamos falar hoje da coisa mais importante que a gente tem no planeta, que é a água. Vou te explicar aqui o porquê que a água subterrânea, ela geralmente é própria para consumo e como que acontece esse processo de limpeza da água desde o solo, quando ela chove, até a percolação toda lá no lençol freático. Então nós vamos entender porquê que as águas subterrâneas são limpas, são filtradas. Então vamos lá. Bom, então vamos pensando no caminho da água aqui. A água cai da chuva e ela cai no solo. Essa água que vem da chuva, ela arrastou várias coisas junto com ela. Arrastou ali uns esporos de fungos, algumas bactérias, vários micro-organismos que estão pelo ar ali, enfim. Às vezes até consegue lavar ali um pouco de sujeira das cidades em si. Então essa água passa pela superfície da terra e ali acontece uma primeira filtração inicial pelas próprias gramíneas, pela própria natureza que tem ali. Ela já vai filtrar as maiores partes. Então olha aqui nesse gramado, por exemplo, grandes coisas que caírem nele vão ficar presas e vão começar a percolar lentamente no solo. Então boa parte da sujeira, as coisas grandes, folhas, enfim, qualquer tipo de sujeira fica no solo. Então com isso começa a infiltrar no solo uma água ali praticamente somente líquida. Então os bichinhos, os organismos vivos que estão embaixo da terra, eles comem outras coisas que podem ter passado junto, alguns restos de alimento, alguma sujeirinha orgânica ali, enfim. Então embaixo da terra, a primeira camada de organismos vivos ali acaba consumindo algumas coisas que foram carregadas junto com a água e já se encarrega dessa limpeza mais grossa. Mas a gente sabe que na terra, aqui no solo, não tem só terra. Indo mais para baixo vai ter areia, vai ter pedras e tudo mais. Então conforme a água vai penetrando, ela chega ali numa camada de pedras. Ao chegar nessa camada de pedras, a gente já não tem mais muita coisa nela, porque boa parte dos nutrientes que ela tinha, que a água tinha, já foram consumidos pelos organismos vivos. Então chegando ali na pedra, a gente tem alguns materiais, algumas moléculas grandes de matéria orgânica que ficam ali misturadas na água. Ali embaixo, nessa camada de pedras, somente bactérias vão fazer a composição dessa matéria orgânica. Então elas vão pegando o oxigênio que tem na água e vão ali consumindo qualquer partícula, qualquer resto de alimento que possa ter nessa água, qualquer outra impureza também. E ali elas vão vivendo e consumindo tudo isso. Conforme a água vai penetrando, essas bactérias vão morrendo sem oxigênio. Então em uma certa camada do solo, depois de ter passado por pedra, já não tem mais muito oxigênio dissolvido na água. E essa falta de oxigênio dissolvido na água, junto com a falta de nutrientes, porque eles já foram todos comidos no caminho, acaba esterilizando a água. Então chega nesse ponto, passou da areia, passou da pedra, já foi tudo filtrado e o que sobrou ali já foi consumido. E os micro-organismos que ficaram na água comendo esses restinhos de matéria orgânica acabaram morrendo também sem oxigênio e sem nutrientes, porque uma hora esses nutrientes acabam. Sim, a água vai percolando no solo até às vezes passar por uma camada de carvão mineral ou outras camadas de pedra, areia e tudo mais. E sempre que a água toca na areia, a areia tem um potencial higroscópico muito grande, ou seja, ela puxa a água das coisas. Por isso que a sílica é usada para areia de gato, porque ela puxa a umidade e acaba ali deixando a umidade toda presa. Quando uma bactéria está ali naquela gota de água que passou por isso, que passou perto de uma areia, passou perto de algum outro material, algum outro mineral higroscópico, a água que tinha dentro dessa bactéria foi sugada por esse mineral e a bactéria acaba morrendo desidratada. Então, por isso que a água, quando ela chega lá no lençol freático, ela acaba chegando limpa, filtrada e esterilizada por várias camadas de filtros naturais. Nosso próprio tratamento de água, o tratamento de água que a gente faz nas cidades, ele é inspirado nisso também, nesses processos naturais de filtração e esterilização. Só que, claro, na natureza a gente não usa nenhum produto químico, na nossa água consumida a gente acaba adicionando cloro, flúor, não é mais obrigatório, mas seria muito legal se continuasse adicionando pela saúde bucal das pessoas, enfim, se usa ali alguns produtos químicos para fazer esse processo que naturalmente ocorre, só que de uma maneira mais lenta. E aí, para usar essa água do solo, a gente segue várias regulamentações específicas, a gente segue ali a política nacional dos recursos hídricos, em que se tiver um certo consumo, a gente tem que pedir autorga para o uso dessa água e tudo mais, mas tudo varia do município, das leis municipais, no fim das contas, que a legislação federal nos dá um guia, mas quem define mesmo é cada município, tá? Daí, se tu tem alguma dúvida sobre regulamentação de águas subterrâneas, tu me dá um toque e a gente conversa melhor, beleza? Mas isso assim, na maioria dos casos, a água fica limpa, tá? Tem alguns casos em que a gente tem uma contaminação próxima, tem alguma fossa, tem ali alguma criação de animais perto, enfim, pode ter algum agente contaminante nessa água, se não for biológico, pode ser químico, se ela estiver perto de uma indústria química, que houve algum vazamento, enfim, tem alguns detalhes ali que a gente deve analisar também. Mas, na maioria dos casos, a água subterrânea, ela acaba ficando potável quando ela atinge o lençol freático, beleza? Espero que tenha gostado dessa informação, que tenha sido útil para ti. Qualquer coisa, se tu é meu cliente, tu vem aqui e me chama, a gente conversa mais sobre o assunto, se tu tiver qualquer dúvida, é só me dá um toque ou sugestão de conteúdo também, que a gente vai agregando, tá ok? Um abraço, até aqui a pouco, um excelente dia para ti.